É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada DJ menor do Floresta, que lançou só pra elas É o DJ Madara, tenta pra ver, ô filha da... Equipe o Caldeirão Digi, ban, digi, ban, digi, ornete Vim na Coab 1, é o bonde, é o bonde, é o bonde, é o bonde Dá é corrente, deixa esse bagulho aí, meu parceiro Dá é corrente, deixa esse bagulho aí Dá é corrente, deixa esse bagulho aí Gê aí, tixão pra dar essa selfie Eu vou matar só mais um lançamento Que esse eu fiz para a novinha Novinha, novinha Aproveita, hein, ó Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Mais um saco de futebol Olaque, olaque Olaque, olaque, olaque Olaque, olaque, olaque